Nós plantamos e automaticamente a gente está colhendo. E quando a gente olha para a colheita, a gente entende o que plantou. Ai, Andresa, você disse que a gente não tem escolha. E de fato, a gente tem escolha sobre algumas coisas, uma pequena fatia, que é exatamente o quê? O que eu planto. Mas tudo aquilo que eu plantei, invariavelmente eu terei que colher. Então, eu tenho escolha em relação ao que eu planto, mas eu não tenho escolha em relação ao que eu vou colher. O que eu posso ter uma escolha maior é em como encarar tudo aquilo que eu estou colhendo. Como eu posso ajustar as lentes para ter o aprendizado correto sobre aquela colheita. E sem se julgar, sem se machucar, porque naquela época em que eu plantei, eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Se inscreva no canal.